E a reforma trabalhista completa hoje seis meses sem cumprir a principal promessa feita pelo governo, a geração de novas vagas de emprego. Até agora, a única coisa que mudou foi a favor dos empregadores, já que caiu a quantidade de reclamações trabalhistas. Por outro lado, quem continua distribuindo currículos aqui na região sabe que a situação não anda nada fácil. O desemprego no país foi de 13% em média no primeiro trimestre do ano, de acordo com dados do IBGE. É a maior taxa para o período desde maio de 2017. Os números frustraram a expectativa do governo e de diferentes setores da economia que previam o aumento da oferta de vagas depois da reforma trabalhista, que completa seis meses. A frustração existe. Nós estamos vivendo um momento onde imaginávamos que a reforma trabalhista já tivesse dado bons resultados. Porque até agora, o que nós vimos foi um voo de galinha. Ainda de acordo com o IBGE, o Brasil soma hoje quase 14 milhões de desempregados. Os números refletem a queda da atividade econômica em todo o território nacional. De acordo com os especialistas, o Brasil precisa melhorar a eficácia no uso de recursos. E isso significa investir na economia do país. O que ocorre? As empresas só vão contratar pessoas se o PIB crescer. Se o PIB crescer, significa que as empresas estão produzindo mais e tem um mercado consumidor cada vez maior. Então, daí, essas pessoas vão consumir, as empresas vão produzir mais e mais pessoas estarão comprando produtos. As empresas realmente precisarão, então, ter um incremento, um aumento na quantidade de pessoas trabalhando. Um efeito dominó. Com a queda do emprego, a concorrência por uma vaga só aumenta. Você manda o currículo, você é chamado para uma entrevista, mas quando você chega, é uma vaga e tem 30 pessoas em uma entrevista. Neste cenário de crise, sorte é conseguir ser chamado para uma entrevista. Tem 11 meses que eu estou desempregada e durante todo esse tempo eu só fui chamada para uma entrevista até hoje. E eu entrego currículos, assim, em todos os lugares. Eu não estou escolhendo a área, não. Apesar das previsões nada otimistas, o importante é não desistir. Naturalmente, a frustração existe, mas a esperança também há. A legislação existe, é muito boa e nós cremos que ela vai ajudar em muito a contratação, principalmente nos setores que não são tão organizados da economia. Essa forma de contratação agora, que foi aberta em condições para que as empresas pequenas, para que os terceiros possam contratar, tudo isso veio a calhar e vai contribuir na hora da contratação. Mas, para isso, nós precisamos que a economia decole, que tudo possa começar a caminhar. Então, vamos lá. Então, vamos lá.